Abre essa porta e me deixe entrar, nem que seja por uma noite te amar Depois a gente vê como vai ficar, não foi tão ruim assim Não foi, quero ouvir sua declaração Fala no meu ouvido que você gostou Da noite que tivemos sobre os caprichos do amor Deu até vontade de fazer de novo Mas se você topar, não precisa espalhar pro povo Fala no meu ouvido que você gostou Da noite que tivemos sobre os caprichos do amor Deu até vontade de repetir de novo Mas se você topar, não precisa espalhar pro povo Da noite que tivemos sobre os caprichos do amor Da noite que tivemos sobre os caprichos do amor Da noite que tivemos sobre o amor